Fala galera, beleza? Como vocês estão? Chegando mais uma vez aí o canal Hidraminer com aqueles vídeos top pra vocês aí pra ajudar no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho a resolver os problemas hidráulicos aí. Antes de mais nada pessoal, você que chegou agora no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, deixe seu like e no final, se você gostar, compartilhe o vídeo pra atingir o maior número de pessoas aí e ajudar no dia a dia, beleza? Agora vamos pro vídeo. Fala aí galera, beleza? Como vocês estão? Galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó, mais um serviço de instalação de pressurizador na caixa d'água. Esse aqui é o pressurizador Lorenzetti, PL20, né? Ele tem três modos de potência. Um, dois e três, que é o modo de potência. Baixo, médio e alto. Ele é totalmente automatizado. Ele trabalha com fluxo estátua. A partir do momento que você abre a torneira e o chuveiro, ele automaticamente já liga. Então aqui é um procedimento padrão, um registro geral saindo da caixa d'água. O sistema bypass, que ele vem aqui direto, passa. E numa eventual manutenção, você fecha esses dois registros, abre esse daqui, pra poder ficar com a água da caixa d'água, mesmo fraca. Mas você consegue ficar com a água da caixa d'água, caso dê algum problema e tenha que mandar pra assistência técnica. Aqui já tem as uniões que vêm de fábrica, então você consegue tirar só o motor e levar pra assistência técnica. Então ele tá alimentando aqui, dois banheiros, uma cozinha e uma lavanderia. Ele sai de lá, entra aqui nessa tubulação, vai embora pro outro banheiro. E aqui ele passa e desce o banheiro suíte. Tá vendo? Ó, pra vocês verem. Orizete PL20. Beleza, pessoal? Esse pressurizador hoje ele tá custando aí, em média, 900 reais. Se você comprar pela internet, você paga um pouquinho mais barato, né? A nossa empresa, ela faz a instalação com o pressurizador ou sem o pressurizador, porque às vezes o cliente, ele mesmo quer comprar o pressurizador e parcelar, né? Mas a gente também compra e instala se o cliente quiser. O sistema bypass a gente faz também e faz a distribuição. O que tiver que fazer. Beleza, pessoal? Aqui é só um vídeo rápido pra vocês aí. Da instalação do pressurizador PL20. Dá uma olhada pra você ver como ficou. É um sistema aí que você demora, em média, três horas pra fazer a instalação, né? Eu tive que puxar uma flange nova ali na caixa d'água, porque essa daqui eu tive que anuar. Ele não dava espaço de colocar o pressurizador aqui. Eu tive que colocar nesse canto aqui. Tá vendo, ó? Aqui fica o fluxo-estato. Quando a água vem, passa pelo fluxo-estato. Ele sai um fio dele, ó. Que faz a ligação no pressurizador. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Foi um vídeo rápido. Só pra mostrar pra vocês aí. Ele instalado, né? A pressão aumentou aqui em três vezes, né? A potência da água, porque os banheiros são tudo embaixo da caixa. Não tem muita caída de água, então não dá muita pressão. Beleza? Se tiver alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários. A nossa empresa trabalha aqui na região de São Paulo, capital. Se quiser orçamento, você vai chamar no WhatsApp, que a gente dá uma atenção pra vocês. Beleza? Valeu!